Música 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 Vamos lá Vamos lá Música Essa aqui é a famosa Cabeça de ponte Petrolino Juazeiro Da nuca dele pra terra, ele tem 3,5km A primeira dele Parabéns Parabéns Eu nem sabia, seja bem vindo A caixinha E a culpa vai ser sua A culpa vai ser sua Porque você sabe que a caixinha dele Ele não cuida Tá parecendo a Europa já Como é que tá O grave E a minha É Guarulhos Todo mundo fala fazer uma cotinha Pra comprar uma caixinha assim pro elenco Sim, Guarulhos tem Guarulhos Vamos fazer uma vaquinha aí É É Aquela que vem Aquela que vem Aquela que vem Aquela que vem aqui assim Acordo Me dê os 3 pontos que segunda-feira tem uma caixa aqui Vamos comprar antecipada Então Tamo junto Vamos embora Tá fechando Super Muito bom MESALHA! 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 Pegue o povo agora! Pegue o povo agora! Crenda, segura e agarra! Ficapure! Quem colocou, quem? Vagnelov, vai trair, Vagnelov Vagnelov, vai trair Vagnelov, vai trair Vagnelov Tô nem sabendo isso aí Tô nem sabendo isso aí Ei Tem que filmar ou não tem que filmar Ei, vou dizer um cara bom aqui Bota de filmar, espera aí Deixa eu ver aqui Perreiro, perreiro Eu botei ele ali Juba! Qual foi? Tu quer ficar filmando eu, porra? Filma, filma, filma Homem é bom! Homem é bom! Porque a humildade é essência da vida Porque a humildade é essência da vida É a sua vez Calma aí Calma aí A vida é tipo roda gigante Então pra que esse culache? Lá ele tá em cima, lá ele tá embaixo Esse meu Deus que me cria É a melhor saída Porque a humildade é essência da vida 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 O humildade é essência da vida Ai! Feio o povo! Léo Santana, pai Léo Santana não esporte É brincadeira, pô Léo Santana não existe não, pô Sabe o que ele falou hoje? Para a câmera aí, tio Tudo no espaço, fala aí Sabe o que ele falou hoje, tio? Parece, parece, parece Se olhar legal assim Afeição Até o tamanho E aí, tio 7 horas da manhã Tipo, daqui pro CT Ei! Caramba, adoro Os caras, esses caras Corta, corta, corta E aí, beleza? Paracanto pra levar tudo Vida! E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.